Por isso que eu não vou participar da Black Friday do fim de ano, pelo amor de Deus, já deu pra mim, entendeu? Já deu pra mim. A gente gosta é de pagar a língua, entendeu? E bem paga. Sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje o vídeo é de quê? É de comprinhas. Onde, gente? Na Amazon. Porque houve a Prime Day, né? Todo mundo aí fazendo suas comprinhas. E por que não? Eu seria a última bolacha do pacote? Seria a única que não faria essas comprinhas? Era pra ser, né, gente? Aquela coisa do era pra ser? Era. Porque eu falei no vídeo do Book Friday que não ia comprar mais nada, entendeu? Não ia comprar mais nada em Black Friday, entendeu? Tô pagando a minha língua, minha, gente. Se não for pra pagar a língua, eu nem vivo, minha gente. Nem vivo, nem falo e nem gravo. Então, eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Prime Day. Pra quem não sabe aí o que que é, foi um evento da Amazon, tá? Onde diversos livros, diversas coisas entraram em promoção. E a galera, sim, gente, aproveitou demais, entendeu? Porque era no piscar de olhos, as coisas já estavam esgotadas. Pra mim, gente, essa promoção foi uma promoção realmente, entendeu? Muitos livros entraram real em promoção, gente. Livro caro, entrou assim por um precinho. A galera foi a loucura. Uns aproveitaram demais, entendeu? Outros aproveitaram de menos, outros não aproveitaram nada, mas tudo bem. Eu consegui aproveitar um pouquinho. Então, eu vim mostrar pra vocês. Antes de continuar, vai logo deixando aquele like, se inscreve aqui no canal, menina. Tá achando o quê? Gente, batemos 10 mil. 10 mil. 10 mil. Só tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente. E a vocês, cara. Sem vocês, isso não estaria acontecendo, entendeu? Ai, Rainça, você tá batendo 10 mil. Sim, gente, mas é porque as pessoas se inscrevem, entendeu? É porque vocês estão aqui no canal. Então, só tenho que agradecer a vocês, pelo carinho de vocês, gente. Eu leio cada mensagem, cada comentário. E respondo cada direct, mesmo que eu demore, entendeu? Porque, às vezes, eu dou aquela sumida. Inclusive, essa semana, estou sumidinha do Instagram. Inclusive, vai logo seguindo, né? Pra fazer logo aquele jabazinho assim. Ó, gente, meu Instagram, pode me seguir, tá bom? Batei 10 mil lá também. Aquelas. Tô brincando, gente. Mas é verdade. Eu tava falando o quê, minha gente? Lembrei. Gente, muito obrigada. E fica de olho no meu Instagram, porque eu vou soltar, sim, o sorteio, tá? Não estou me fazendo de doida. Vou soltar um sorteio, sim, tá bom? Então, corre lá no Instagram. Então, já dado o like. Já inscrito. Já me segue no Instagram? Vamos logo para o vídeo. Bom, as coisas que eu comprei não foram livros, gente. Vocês caíram numa pegadinha do malandro, entendeu? Peguei nos reis. KKKKKK. Porque eu cumpri a minha promessa que não compraria nenhum livro a mais. E, gente... Eu sou vencedora, entendeu? Podem bater palmas para mim, gente. Porque eu consegui, gente, me conter de não comprar os livrinhos que entraram em promoção. E olha que houveram livros que eu até adicionei no carrinho, gente. Mas não finalizei a compra. E, assim, vitoriosa, entendeu? Conta aqui embaixo, gente. Se vocês fizeram a falência de vocês. Se vocês não fizeram. Se vocês compraram alguns. Conta aqui para mim. Eu fiz comprinhas de papelaria. Eu até divulguei aqui no YouTube, tá? Muitas pessoas viram. Eu divulguei lá no Instagram também. Várias coisinhas de papelaria que estavam em promoção. Né? E, assim, aproveitei. Porque eu gosto muito do negócio de papelaria, gente. Aquela coisa das folhas, de lápis, canetas. Eu amo. Então, aproveitei várias coisinhas que estavam lá. Olha, gente. Estão tudo aqui. E eu vou mostrar um a um para vocês. O primeiro que eu mostrei para vocês. Que eu acho, assim, demais. Incrível, entendeu? Era meu sonho de infância. Que era comprar, gente. Os lápis de cor da Faber-Castell. E, assim, não é só o lápis de cor. Porque, assim, já comprei muito da Faber-Castell. Mas, galerinha. Galerinha do YouTube. Aquela coisa das cores. Das várias cores. Gente, isso aqui era meu sonho. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Gente, isso aqui era muito meu sonho, cara. Babava no isso aqui. Só que era muito caro, gente. E convenhamos que ainda é. Porém, nessa promoção, chegou a 60 e alguma coisa de reais. Vou deixar tudo na tela. Então, assim, realizei um sonho, né? E também porque eu queria vários tons. Porque eu quero começar a fazer alguns desenhos, sabe? E a colorir e tal. Então, acabei adquirindo essa maravilha, gente. Gente, sério. Eu amava colorir quando era criança, mano. Ai, que vontade agora que deu, gente. Que vontade. Mas é isso. Aproveitei. Próximo item que eu quero mostrar pra vocês de papelaria. É uma coisa bem blé. Uma das coisas, assim, que menos chama a atenção. Mas que eu uso bastante, gente. Que é folha de ofício. Ó. Comprei esse daqui, né? O famoso chamex. Chamequinho. Que é sem folhas. Inclusive, já tirei duas folhas pra testar as canetas que mostrei pra vocês. Acabei comprando, gente. Porque também quero comprar uma imprensora. Pra imprimir meus resumos. Pra o estágio do ano que vem. Ou fazer a mão mesmo. Enfim, gente. Eu vou me inscrever também. Então, comprei. Né? E ele tava 4 reais em alguma coisa. Sempre, né, gente? Assim. Só aproveitei. Só pra encher mais o carrinho. E fazer um vídeo, né, gente? Aquelas. Próxima coisa que eu adquiri também. Né? De papelaria. São esses lapisinhos aqui, ó. Pastéis. Tá? Eles são tipo de, sabe? Porém, eles são em tons pastéis. Oleososinhos. Isso aqui, gente, pra fazer um desenho é top. Porque esfuma muito bem. As cores são vivas. Então, comprei também pra testar. Porque tem uma caixa com diversas cores. Mas eu não queria, né, gente? Comprar uma caixa com diversas cores. E sem saber se era bom mesmo. Mas já testei. E é muito, muito bom. Inclusive, tem alguns já usados. Enfim. Estava num bom valor. Também, né? Tem 12 cores. Resolvi adquirir. Fazer as minhas artes e vender na praia. Tô brincando, gente. Aqui. Próximas coisinhas que eu comprei. Que vou confessar que eu nem uso tanto, gente. Eu tenho um bloco ali. Que nem usei tudo. Mas que eles são muito bons pra fazer resumo, gente. E eu pelo menos amo. Que são post-its. Um desse daqui estava bem baratinho. E daí tinha que comprar os dois, né? Porque realmente, gente. Comprar só um negócio desse pra vir numa caixa. Apesar que acontece. Porque já comprei uma caneta. E veio numa caixa gigante. Meu Deus. Enfim. Cada um vem 50 folhinhas, né? Acabei comprando também porque tem uma corzinha aqui. Laranja. Que eu vou precisar pra um projeto da Mari. Né? Então, assim. Acabei pegando os dois, né? Não quer demais. Principalmente porque eu quero fazer vários resumos. Resumos total, assim, da faculdade. De doenças, sabe? Dessas coisas pra levar pro estágio. Então, eu acho muito útil, gente. Comenta aqui embaixo. Vocês usam. Isso aqui é muito bom. Próximo item que, assim, eu acho incrível. Sempre estou usando. Que é o quê, gente? Marcadorzinhos de páginas. Sério. Eu sempre estou usando essas fitinhas pra marcar alguma coisa importante no livro. Pra marcar capítulos quando tem alguma leitura coletiva. Sério, gente. É muito útil. Eu agora comecei até a cortar no meio pra render, gente. Porque isso aqui também acaba. Inclusive, gastei um todinho. Em um livro só. Enfim, né? É útil. E estava baratinho também. Próximo item que eu também acabei adquirindo. Que é pra fazer aquela coisa dos desenhos, entendeu? É um sketchbook, gente. Quero fazer alguns tracinhos. Quero fazer alguns rabiscos. Ele tem, gente, uma gramatura muito boa pra desenho, cara. Sério. Gostei muito. Possui 50 folhas. E em qualquer vídeo por aí, eu mostro alguns rabiscos. Próxima coisa, assim, tipo... Que não tem muita importância nesses videozinhos, assim, de papelaria. Essas folhas aqui, ó. Pra desenho, tá? É Kenson. 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 Enfim, gente. A gramatura disso aqui é muito alta. 200. Ó. Aqui vem apenas 20 folhas. Pra vocês terem noção da gramatura da folha. Como é grossinha, né? É ótima pra desenho, gente. E, né? Estarei deixando aqui. Usarei quando eu fizer um desenho grande. Que eu queira guardar num porta-retrato. Quem sabe? Então, comprei também. Ah, e agora vamos para as partes que eu mais gosto e mais uso, gente. Que é o quê? Canetinhas. Primeiras canetinhas que eu quero mostrar pra vocês. São esses marcadores. Aqui da Estabilo. Que, gente, eu achei o valor muito bom. Porque vocês sabem que a Estabilo é aquela facadinha no coração. Entendeu? E estava por um bom valor. Então, resolvi aproveitar. Amei, gente, essas cores. Amei demais. O problema da Estabilo é que ela deixa um tracinho no final, né? Do seu traço. Talvez, em alguns livros, passe pro outro lado, né? É aquela coisa complicada. De caro, mas que marca o outro lado. Comprei porque tava barato, né? Eu acho que nunca é demais, gente. Marcadores. Então, comprei. Achei top o valor. E é isso. As ótimas canetinhas que eu adquiri foi da Faber-Cachell também. Que é canetas pincéis, gente. Essas canetas aqui com cores pastéis. Gente, eu amei. Entendeu? Primeiro que eu acho as cores pastéis incríveis, entendeu? Eu quero pintar tudo que é canto. E eu quero começar a fazer lettering. Os meus resumos ficarem bonitinhos e respeitados, né? Minha gente, não aquele garrancho pra levar para um estágio. Então, adquiri. E como sou uma pessoa que não perde tempo, aproveitei também e comprei logo essas daqui de 10 cores. Que são cores mais vivas. E, gente, sinceramente, não me arrependo, entendeu? Pra ficar 16 canetinhas aqui, pincéis, pra fazer meus resumos maravilhosos. E é isso, gente. É muito linda. Cada cor, gente, é perfeita. Vibrante. Entendeu? Apesar que eu não sou, assim, muito boa em lettering. Vocês estão vendo aí. Mas a gente aprende. E é isso que importa. Não é verdade? As canetinhas, assim, duram muito comigo. Muito mesmo. Porque eu só uso pra título, pra enfeitar, entendeu? Então, eu acho que vai durar muito. Eu acho que foi um bom investimento. Aquelas... Um bom investimento. E essas foram as minhas comprinhas, gente, de papelaria. Se vocês quiserem um vídeo. Eu fazendo alguns resumos pra faculdade. Como é que eu faço. Como é que eu me organizo. Comenta aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui embaixo também. O que você comprou nessa Prime Day, minha gente? Comenta aqui se você comprou papelaria. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque, assim, eu amo vídeo de papelaria, gente. Sério. Até o próximo vídeo. Beijos. 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 Beijos.